Olha só pessoal, essa super dica aqui, ó, esse aqui é o abacate roxo, só que maravilha, ó. O ideal é que ele não esteja tão assim, quando a gente faz em pedaços, é de várias formas de descascar, tá? Essa aqui é um outro jeito, ó, que daí até sair os gominhos. Eu quis aqui descascar aquele daquele jeito pra vocês verem, verem o abacate roxo, que maravilha que ele é. E esse aqui também, como ele tinha alguns pedaços, ele caiu do pé e teve uma partezinha que ele tava machucado, ó, que nem aqui, ó. Eu tive que tirar, então, daí a minha estratégia, meio que, claro, não deu certo, mas olha só como ele sai fácil, ó. Corta ele em gominhos assim, ó, muito mais prático, né? E eu vou descascar todo ele, ó. Olha só como ele sai fácil. Mas olha só. Que maravilha, hein? Vamos, eu tenho três abacate aqui, eu vou tirar os três. Agora o que eu vou fazer? Vou tirar do caroço dele. Ó. Vou tirar do caroço. Um pedacinho da película aqui da semente. Tiro também. Toda essa partezinha da semente ali eu tiro. Tá? Vamos cortar. Não tem problema aqui ficar em pedaço, não em pedaço. Ficar misturado, não misturado. Ó, eu pensei ali que ali na parte da batida, ó, ele tem uma partezinha ali, ó, que tá, tá estragado. Então eu vou retirar, tá? Tem que retirar toda aquela parte, se tiver alguma partezinha batida. Isso aí, ele, ele contamina e ele pode estragar depois. Tem que tirar bem. Não pode deixar nada da parte estragada. Esmagar. Pode esmagar bem, ó. Bem esmagadinho. Bem esmagadinho. Não tem problema, tá? Eu vi que tem receitas que o pessoal até nem encosta pedaços um no outro. Não quer dizer aqui. Não tem problema. Posso misturar assim, que ele vai dar certo também. É uma outra maneira de se fazer o doce. O doce não, é uma conserva, pra durar mais tempo aí o seu abacate. Não, não deixa de ser uma conserva, né, porque você tá conservando. Mas eu não vou colocar açúcar nessa hora aqui, tá, gente? Não vai açúcar. Mas tem um segredinho. Tem um segredinho aqui, ó. Bem amassadinho aqui, beleza? E o segredo é esse aqui, ó. Isso aqui é limão. E nós chamamos de limão bergamota. Tem gente que chama de limão cravo, limão cavalo. Tem um vídeo no canal que fala bem desse limão aqui. Vídeo bem longo. Bem completo, tá? Se quiser assistir, convido vocês. E não esquece, tá gostando do conteúdo, inscreva-se no canal, curta, deixa seu like aí. Fico muito feliz aí com o like de vocês, com o compartilhamento do vídeo, com a inscrição. Então, ó, o grande pulo do gato tá aqui, ó. O suco do limão. Ele vai... Não vai deixar com que o nosso abacate escureça. O abacate não vai escurecer. Agora eu misturo bem. Misturo e vou fazer isso com todo abacate que eu tenho. Misturar bem. Essa bagunça aqui, ó, as cascas, caroço, isso aqui não vai para o lixo. Seguindo o nosso conceito de sustentabilidade, a gente vai reaproveitar tudo. Vai para uma compostagem. Vai gerar duro para as nossas plantas, tá bom? Isso mesmo. Vai gerar um baita duro do bão, beleza? Vamos lavar bem, vamos tirar, vamos... Vamos tirar essas coisas daqui para não misturar, né? Vamos terminar de colocar o último, ó, três abacate, ó. Três abacate, olha quanta porpa que deu. Todos eles eu coloquei limão. Colocar num potezinho. Ele não vai ficar com gosto. Coloquei num potezinho, bem lavado, bem lavado, esterilizado, né? Para não... Ó, e agora vamos colocar ele aqui no freezer. Freezer agora. Vamos achar um cantinho aqui. Tá grudado do troço. Ali eu já tenho minhas polpas aqui de maracujá. Tem o vídeo que eu ensinei a fazer daquelas polpas ali, tá, gente? Vão lá e façam também. Vou só achar um cantinho aqui que caiba aqui. Ó, já abriu. Segurar e fechar não é fácil, né? Mas ele vai durar vários meses, mais de seis meses. Pode ter certeza que ele vai durar, tá, gente? Tá aí, ó. Vou fechar direito depois, com as duas mãos, né? Não esqueça. Curte, comenta, compartilha aí o nosso vídeo. Assista outros vídeos do nosso canal também. É muito bom a sua presença aqui. Tenha um dia abençoado e grandioso. Tchau, tchau. Tchau.